Legal demais, moçada, de volta aqui na programação do seu Show da Tarde na CSFM 87,9. A tarde aí da sexta-feira, 28 de novembro de 2014, aqui no Show da Tarde, eu tenho convidada, hoje tem convidada aqui na programação, e a gente vai ver quem é, né? Minha amiga Gabriela, boa tarde. Boa tarde, Michael. Tudo bom? Tudo bem, tudo tranquilo. Que maravilha. Gabriela está aqui na programação hoje aí, pra falar um pouquinho, né? Olha só, ela que é diretora aí de responsabilidade social da Assisi Esteio, né? Ela que representa aí a ONG Parceiros Voluntários, é isso? Isso mesmo, Michael. E hoje eu venho fazer um convite à comunidade, né? O convite de lançamento de um projeto que vai acontecer no ano de 2015, que contempla cidades de Canoas e de Esteio. É um projeto de qualificação de lideranças comunitárias e juvenis. Esse projeto, então, tem a previsão de uma capacitação de 72 horas pros líderes comunitários, pras organizações sociais, e nós gostaríamos, então, em nome da Parceiros, em nome da Assisi, em nome da SICS Canoas, deixar o convite aí à comunidade que participe desse projeto, que participe do lançamento desse projeto, que vai estar acontecendo na segunda-feira, dia 1º de dezembro, ali na SICS, na Câmara de Indústria e Comércio de Canoas, das 14h às 16h30. Que os líderes da nossa comunidade participem, que as organizações participem. Esse projeto, ele tem essa capacitação de 72 horas, ela tem como propósito, basicamente, ampliar a autonomia das instituições locais, né? Pra poder atender, então, as demandas da comunidade. Ah, que bacana, que legal, hein, Gabriela? E, assim, era mais alguma informação que você gostaria de passar pro público de casa, o pessoal que tá na internet, o pessoal que está ouvindo em casa aí, os ouvintes, enfim, eles participam bastante aqui da programação, eles também gostam de ficar bem informados, né? E vocês vêm aqui, especialmente hoje à tarde, falar um pouquinho aí sobre a ONG, então, né? Ali, os parceiros voluntários que você faz parte. É muito interessante, muito bacana o seu trabalho também. E, claro, a gente agradece a sua presença aqui na programação. Certo. Michael, só pra gente frisar o importante, é um projeto patrocinado pela Petrobras, que tá sendo realizado, então, pela ONG Parceiros Voluntários, uma ONG extremamente consolidada no Rio Grande do Sul, já atua hoje em outros estados do Brasil, e que vem aí trazer, desenvolver esse papel tão importante na comunidade, que é o papel da responsabilidade social. Então, que a nossa comunidade participe, né, Michael? Que a gente possa ter aí os líderes na segunda-feira, lá na SICS, conosco, das 14h às 16h30, se inscrevendo, as inscrições pro projeto que vai acontecer em 2015 vão acontecer na segunda-feira, dia 1º, e que o pessoal participe, esteja conosco, pra que a gente possa desenvolver esse projeto de maneira bastante eficaz aí na comunidade Canoas e Stey em 2015. Tá certo, então, Gabriela. Obrigada, Michael, pelo espaço, obrigada à comunidade, e eu conto com a participação das pessoas, então, no dia 1º de dezembro, das 14h às 16h30, lá na SICS. Beleza, então. Muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio CSFM. A gente continua agora, então, o programa Show da Tarde pra você, e vamos agora com mais música por aqui. Eu vou trazendo aí música com ele, Daniel. É, meu mundo e nada mais. Acompanhe! Show da Tarde. O programa que embala a sua tarde. Show da Tarde. Show da Tarde. Show da Tarde.